Abertura 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 Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós vamos dar continuidade ao aprendizado da criação do nosso menu. Na aula passada a gente construiu o menu, fizemos uma lista, tiramos ele de lista, colocamos ele em bloco, localizado lá em cima na tela, mas ainda falta um bocadinho e eu tenho muita dica importante pra dar nessa aula pra vocês. Então vamos partir logo pro conteúdo, que tem muita coisa pra falar. A partir de agora, só por questões de praticidade, já que meu código está ficando muito grande, eu vou trabalhar com duas telas, uma pro meu código, outra pro meu site. Uma outra dica que é muito valiosa dentro do PHPStorm, que é o editor da JetBrains, que é um dos nossos apoiadores, é no menu View, vai até a sessão Active Editor e clica em Use Soft Reps pra ele quebrar as linhas aqui. Mas aí a gente perde a referência do número de linha, mais uma vez vai em View, Active Editor e Show Line Numbers. Agora nós temos o número da linha pra eu poder me referenciar com vocês e todos os dados estão aqui. Aqui no caso a gente vai trabalhar mais CSS. Então vamos abrir o arquivo index.html que está no seu pacote e o arquivo estilo.css que a gente trabalhou na aula passada. E o resultado foi esse. O meu menu está na parte superior já com os botõezinhos, porém a formatação ainda está meio feia. Vamos começar a trabalhar a formatação do nosso link do menu e do botão. Começando pelo botão. Como você deve lembrar, cada um dos itens de menu, cada um desses retângulos cinzas, é um LI. Então nós temos nave menu LI e aí nós vamos fazer o seguinte eu quero fazer um efeito quando eu mover o mouse por cima desse LI. Então eu vou utilizar nave menu LI dois pontos hover. Hover é o efeito que vai ser aplicado como nós já vimos quando passar o mouse por cima. quando eu passar o mouse por cima eu vou querer mudar o background color para o valor 606060 que foi uma das cores, que é um cinza mais escurecido, que foi decidido na hora da criação do design do site. Vamos salvar e atualizar o Google Chrome. Aparentemente nada aconteceu, mas quando eu passar o mouse por cima de cada um dos botões ele vai se escurecer. Uma outra dica muito legal e que é novidade no CSS3, que é o padrão mais recente e que nós vamos estudar, são as transições as transições ainda não estão oficialmente implementadas em todos os navegadores, mas o Google Chrome já funciona com elas. Vamos ver como elas funcionam. Para ver uma transição funcionando, vamos configurá-lo no menu LI não no LI hover. Vamos criar uma Transition Note que o meu próprio editor não reconheceu esse novo parâmetro, por ser CSS3 ainda não está totalmente implementado em todos os navegadores. Eu vou criar uma transição e eu vou ficar monitorando o background color que é o que vai ficar mudando e vou dizer em seguida quanto tempo vai levar essa transição. Vou colocar como padrão 1 segundo. Vamos salvar e atualizar o Google Chrome. Note que agora, quando eu passar o mouse por cima, ele vai ter a transição, mas ele vai levar 1 segundo para mudar de uma cor para outra. Legal a dica, né? Só que lembre-se, a transição ainda não foi oficializada em todos os navegadores, então provavelmente não vai funcionar em outros navegadores como Mozilla, como Internet Explorer, como Opera e outros navegadores. Vamos testar para você ver só se realmente vai funcionar ou não. Vou fazer o teste abrindo o mesmo código em outro navegador abri o meu arquivo HTML e vou mandar abrir, por exemplo, no Firefox, que é um outro navegador que é muito popular. No Firefox, a transição funcionou. Eu estou utilizando aqui a versão 22. Na versão 22, a transição já está funcionando. Vamos ver em outro navegador. E eu recomendo que você instale o maior número de navegadores possíveis para fazer testes. No Safari também funcionou. E eu estou usando aqui o Safari na versão 7.0. Vou testar por fim no Opera. E ele também funcionou. Eu estou utilizando o Opera na versão 12.15. E aí você pode me perguntar. E Guanabara, mas se os outros usuários não tiverem seus navegadores atualizados? Provavelmente o efeito de transição não vai funcionar. Mas eu tenho uma dica que é muito importante e que vai fazer funcionar até mesmo em navegadores um pouco mais antigos. Mas isso logo depois de uma dica que eu tenho que dar para você. Como você sabe, a Training é uma das empresas que acreditou no curso de HTML5 desde o início e está patrocinando essas aulas para vocês. Numa aula anterior, eu mostrei para você que existia um curso para desenvolvimento de aplicativos para iPhone. E eu mostrei o conteúdo programático, mostrei como é que você conseguia acessar. E uma dúvida que ficou muito frequente durante os comentários foi o seguinte. E o curso de Android? Você falou que existia, mas não mostrou como chegar até ele. E eu vou mostrar aqui. No site da Training, em training.com.br Acesse a área de cursos e clique em iPhone ou Android. Aqui nessa área vai ser a área de desenvolvimento para dispositivos móveis. Pode ser iPhone, iPad ou dispositivos Android. Aqui em cima existe um link para Criando aplicações para dispositivos móveis com Android. Clique sobre ele e aqui você vai ter acesso a todo o objetivo pré-requisito do curso que é o desenvolvimento de sistemas. Você tem todos os módulos. Olha a quantidade de coisa que você vai estudar na hora que for aprender a desenvolver sistemas para Android. São muitos módulos, até módulo para desenvolvimento de mapas e GPS. A coisa é bem completa aqui na Training. Que você tem também, como sempre, os calendários, em que lugar vai acontecer o treinamento, em que dia, quanto custa e permitindo a inscrição. Ficou claro? Então sempre que você tiver uma dúvida em relação ao curso ou em relação a qualquer um dos serviços dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente que eu tire essa dúvida para vocês. Então, pode fazer o curso da Training. Eu recomendo. São ótimos cursos e um preço bem acessível. Vamos voltar para a aula. Vou mostrar uma dica para você manter a compatibilidade com navegadores um pouco mais antigos. Como eu disse anteriormente para você, o parâmetro Transition ainda está em fase de implementação dos navegadores. Você viu nessa aula também, que se você tiver os navegadores bem atualizados, eles vão funcionar com o parâmetro sem problema algum. Porém, existe uma maneira de manter a retrocompatibilidade com navegadores um pouco mais antigos. Se ele for muito antigo, ele realmente não vai funcionar. Mas, se ele já tem um suporte base para o WebKit do CSS3, você tem uma maneira de manter essa compatibilidade. Por exemplo, aqui. Vou selecionar apenas essa linha. Vou apertar CTRL C, se você está no Windows ou no Linux. Ou CMD C, se você está no Mac. E vou abrir no meu navegador. Abri uma aba nova aqui. E vou acessar o site Prefixer. Então, o endereço é Prefixer.com. Aqui, você vai ter uma área onde você pode, apagando esse código aqui que ele já vem como padrão, vou colar apertando CTRL V no Windows ou no Linux ou CMD V no Mac. E ele vai colar o comando que está aqui. Como eu disse, o Prefixer é um Cross Browser. Então, ele vai criar todo o código necessário para que as linhas que você colou aqui funcionem no maior número de navegadores possíveis. Vamos clicar em Prefixize. E aqui, ele vai gerar o código necessário para todos os webkits de navegadores diferentes. Como, por exemplo, o primeiro é para o Safari, o segundo para o Firefox, o terceiro para o Opera e o quarto para navegadores da Microsoft. E ele mantém o quinto, que foi o comando que eu utilizei por padrão. Vou copiar mais uma vez esse código ao meu arquivo CSS e vou colar esse código aqui. Com essas linhas, eu posso garantir que os navegadores um pouco mais antigos funcionarão. Gostou da dica, né? O Prefixer é muito útil, mas ele vai aumentar consideravelmente o tamanho do seu código. Então, eu não recomendo que você selecione todas as tags e cole no Prefixer. Ele tem uma versão também que ele consegue comprimir o seu código. Ele consegue utilizar certas tags, ele consegue condensar em uma tag só, que é possível em CSS3 também. Então, faça os seus testes, use e abuse do Prefixer, mas com moderação. Vamos agora fazer a configuração de um outro item. Já que aqui no meu menu, agora eu tenho uma transição legal, mas os links ainda estão muito feios. Vamos voltar aqui e formatar no meu objeto de menu todos os links. Então, eu vou colocar toda nave que tenha o ID menu e que tenha um link, que é uma âncora, vai ter cor preta. Vamos ver se funcionou. Agora está com a cor preta. Se eu quiser tirar o sublinhado desse link, eu posso usar o TextDecoration e colocar None. Vamos atualizar e agora eu tenho o menu. Quando eu passo o mouse por cima, ele não tem listas. Vamos fazer com que o link mude de cor quando estiver ativo sob o mouse. Vou utilizar um nav menu a hover. Vou mudar a cor para branco. Atualizando o navegador. Quando eu passar o mouse por cima, ele muda a cor do fundo e muda a cor da letra. Se por acaso você quiser sublinhar o link só quando o mouse passar por cima, também pode fazer. Basta que no hover, você coloque o TextDecoration como underline. Salvando e atualizando. Quando eu passo o mouse por cima, o link fica sublinhado. E isso é uma questão de gosto, concorda comigo? Então agora, nós concluímos a edição das configurações do nosso menu que vai compor o nosso site em HTML5, CSS3 e JavaScript. Antes de encerrar, quero falar de uma briga que está acontecendo ali atrás, que está me incomodando um pouquinho. O Kratos está tentando arrancar a cabeça do Psy. Os dois você encontra na Toy Show. Então acessando www.toyshow.com.br você encontra todo tipo de action figure, todo tipo de acessório para action figure, todo tipo de veículo, você encontra veículos, réplicas de veículos na toyshow.com.br. E aí você pode criar cenas bem legais ou até mesmo ridículas, como essa que você está vendo aqui do lado. Então é isso, meu povo. Acabamos mais uma aula de HTML. A gente aprendeu a fazer o menu. Na próxima aula, a gente vai dar uma ajeitada na interface. Vamos condensar ela. Vamos tentar fazer ela um pouquinho mais responsiva. Você vai entender o que é um pouquinho de responsividade. Nosso site não vai ser totalmente responsivo. Mas eu vou mostrar uma característica bem importante, que é a interface prefixada. A gente vai trabalhar um pouquinho na interface e trabalhar um pouco no cabeçalho. Então, mais uma vez eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores. A Hostnet, a Training e a Toy Show. Eu queria também agradecer a cada um de vocês que está compartilhando. A cada um de vocês que está comentando, que está elogiando, que está mostrando para os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Orkut. Mandando por e-mail, cara. Tem gente mandando por e-mail. Então, colabora. Faz isso. Tem professores usando em sala de aula. O curso é um sucesso graças a vocês. Então, eu queria pedir para que você continue a ajudar a gente. As aulas estão adiantando e aí a divulgação acaba diminuindo um pouquinho. Então, não desiste. Continua insistindo, mostrando o curso para as pessoas, que isso é muito legal para a gente. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, se é que você ainda não é inscrito. Clicando aqui, você vai se inscrever no canal. Sempre que sair uma aula nova, você vai ficar sabendo. Clicando aqui, você vê todas as aulas de HTML5. Acessando lá no cursoemvideo.com.html5 Você também vê todas as aulas, baixa os pacotes e faz tudo o que você precisa. Mas no YouTube também é bem legal. Então, clica aqui. Não esquece. Dá joinha, favorita, compartilha, comenta. Porque isso vai fazer com que seus amigos vejam também. Aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem um link para todas as nossas formas de contato. Então, Facebook, Twitter, Google+, o que tiver e-mail, o que tiver para esse contato, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, entre em contato com a gente. Fala comigo. Eu sempre respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. A gente se vê na próxima aula. Continue estudando. Força, dedicação. É assim que você vai conseguir vencer. Um grande abraço e até a próxima. Olá, meu nome... Começou. Vai barulhar. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu... Seu curso. Né? É... Tá fazendo barulho, tá frio. Ficou bem boa aula essa.